Festival do Crato 2013, de 28 a 31 de Agosto. Mais Crato, mais Festival. Está na hora? Festival do Crato. Genial. E tu? Está na hora? Genial. Festival do Crato. Ok. Olha, menino. Deixa-me estar a depilar com as suas, menino. Sexta-feira, em Albufeira, o passo estava para acabar. Era da borracheira Ninguém sabia onde era o bar Falta a tua confissão Sou só eu no beija-mão E agora? É domingo na Ribeira Oi, oi, oi E no fuchão E no fuchão Puxa Já chegamos à madeira Ninguém vai levar a mão Falta a tua confissão Se eu só eu no beija-mão Se eu só eu no beija-mão Se eu só eu no beija-mão Já não dá Já nem dei Já nem dou Nem para o DJ Senhoras e senhores e senhores e senhores e meninos Terminamos a nossa atuação Muito obrigado Até daqui a mais 32 anos Espero que seja mesmo no beija-mão Espero que seja mesmo no beija-mão Espero que seja mesmo no beija-mão Já não dá Já não dá Já não dei Já não sei o que gostei Já não dá Amiga Não dou nem para o DJ Já não dá Já nem sei Já nem sou o que gostei Não dou nem para o DJ Nem para o DJ Namaste Estamos aqui no arranque de mais uma noite Aqui no Festival do Crato, edição de 2003 Que conta com o GNR Quais são as expectativas para logo à noite? Fantástico Não, é fantástico Eu acho que é pelos parabéns Porque é assim que devia ser, não é? Estivais devia ser aqui em Setúbal, em Trancoso Em Vila Real de Santo António E não sempre nos velhos sítios para nós É só Telefonar, não é? Pegar no telefone e estamos aí sempre Cada vez mais é de louvar um festival português Ter a maior parte de artistas portugueses Claro, falámos disso há bocado Claro que sim, estamos muito gratos por isso Eu sei que os outros festivais São um sugador, levam os patrocínios todos Vai a nossa massa toda Lá para fora Lá vai o Justin Bieber comprar mais um Um anel Não, por acaso é um pouco injusto Nesta altura em que as pessoas estão Com grandes dificuldades E os músicos portugueses são com grandes dificuldades A gente ali aplaudir Ai sim senhor, vamos ali ao pavilhão do não sei o quê Pagar 200 euros, não é? Por um metido Parabéns, Crato Contem sempre connosco A mesma luta O que é que sentiram quando subiram a fazer o soundcheck Ali aqui no palco do Festival do Crato? Sentir-nos bem E esperemos sentir-nos melhor logo à noite É engraçado, nós estamos aqui Acho que foi em 90 e qualquer coisa Não me recordo, já estamos aqui há muitos anos Agora vimos num formato completamente diferente E depois com estes convidados é ótimo para nós Também trabalhar com rede E há boas condições Passado 20 anos a expectativa Tecnicamente é totalmente diferente E o espetáculo está totalmente diferente É melhor, mas vocês também são mais exigentes De certeza, não é? De certeza também não iam gostar de ver aqueles apagões E aqueles feedbacks infernais Nós aprendemos E não estamos aqui para ensinar Estamos aqui para passar o testemunho A quem vier a seguir Um convite para quem está lá em casa Vir nesta edição ou na próxima edição? Ainda bem a tempo Podemos estar ainda mais Só termina amanhã Portanto ainda podem vir hoje e amanhã E este espetáculo é um espetáculo único Não vamos poder fazer muitas vezes Por causa das comunidades convidados Temos o Kamané, a Márcia, a Mitó E o Stereosauro É muito difícil ter esta gente todas juntos Se puderem vir hoje Não percam, parece E digam adeus E ao diabo